Só esse ano, 11 crianças morreram de até 5 anos de idade. Elas morreram em virtude da doença. A vacinação, a gente lembra que é a forma mais eficiente de prevenir essas mortes. Tanto que o Ministério da Saúde acaba de anunciar que a vacina da Covid vai entrar no calendário de vacinação a partir do ano que vem. A Karine tem 10 anos. Já tomou as duas doses da vacina contra a Covid. Agora só falta a terceira dose. É muito importante a gente tomar a vacina por conta da nossa saúde. Todas as crianças devem se cuidar. A mãe se preocupa muito quando o assunto é Covid e fez questão de vacinar todos os filhos. Eu resolvi vacinar não só a Karine, como meus outros dois filhos, por conta da saúde mesmo, para evitar pegar qualquer tipo de doença. Não só essa Covid que vem se alastrando no mundo todo, para evitar que os meus filhos também pegassem. No Brasil, os números demonstram que as crianças não estão isentas das formas graves e letais da doença, como a síndrome respiratória aguda grave e a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. As crianças constituem um público vulnerável às afecções respiratórias, por ter também o seu sistema imunológico em desenvolvimento. Então, dentro da característica do Programa Nacional de Imunização, que é voltado a pessoas mais suscetíveis, as crianças entram como um grupo prioritário para receber as vacinas contra a Covid-19. É muito importante o pai e o responsável ficar atentos ao calendário de vacinação. Doses para as crianças de seis meses a quatro anos, pelo menos três doses. As crianças de seis meses a doze anos vão receber o seu esquema primário e mais um reforço. E aí a gente tem os grupos prioritários recebendo o seu reforço com a bivalente. Esta sala em que estou é a rede de frio estadual. Aqui ficam armazenadas as vacinas da Covid-19. Elas ficam dentro desses super freezers em temperatura ultra negativa. Toda semana, os municípios vêm para cá, fazem a retirada da vacina para facilitar na logística. A partir do ano que vem, a vacinação contra a Covid terá como foco as crianças de seis meses e menores de cinco anos. E lembra da Karine no começo da matéria? Quando eu pergunto se a vacina dói... Foi bem tranquilo tomar a vacina. Não doeu. Bom, não dói, né? Pelo contrário, ajuda. Belo exemplo, tá bom?